do Jornal 2. Há 100 anos, com o eclodir da guerra, Amadeu de Sousa Cardoso regressou a Portugal, onde fez as suas primeiras exposições individuais, polémicas. 100 anos depois, foi recordado no Grand Palais, em Paris, e apelidado pela imprensa francesa como o último segredo da arte moderna. O Porto comemorou os 100 anos da exposição no Jardim Passos Manuel, que agora chegou também a Lisboa. Há quadros que nos olham nos olhos, pelo olho de uma câmera. Nós devolvemos o olhar. De frente, de perto. Amadeu de Sousa Cardoso regressou a Portugal, vindo de Paris, com o eclodir da guerra. Percorreu o cubismo, futurismo, expressionismo, impressionismo, e teve outras luas. Regressou a Manhuf, terra natal. Depois de exposições coletivas em Paris e Londres, na Alemanha e nos Estados Unidos, há 100 anos Amadeu resolve expor mais de 100 obras suas na cidade do Porto, no famoso Jardim de Passos Manuel, mandado construir por Faria Guimarães, entretanto demolido para dar lugar ao Coliseu. Foi a primeira vez que o Porto recebeu uma exposição de um pintor modernista. E em 12 dias, a exposição recebeu 30 mil visitantes. Amadeu de Sousa Cardoso foi insultado, cuspiram-lhe nos quadros, agrediram-lhe na rua, ao ponto de ter de recorrer ao serviço de urgência do Hospital de Santo António. Chamaram-lhe louco. Há 100 anos, Amadeu segue para Lisboa de comboio com mais de 100 quadros a bordo. Menos popular, mais seleta, a exposição é preparada na Liga Naval Portuguesa, frequentada pela aristocracia e boa sociedade. Almada Negreiros escreve o Manifesto da Exposição. Estou muito triste com esta furia de incompetência com que Portugal participa na Guerra Europeia. E quando um português, genialmente do século XX, desce da Europa conduído da pátria entrevada, a indiferença espartilhada da família portuguesa ainda não deslaça as mãos de cima da barriga. É o próprio Amadeu quem organiza e desenha os convites, a exposição, o catálogo e trata de outros pormenores, como a aquisição de charutos e plantas. O grupo da Orfeu interessa-se pela pintura da Amadeu e existem até alguns esboços que, supõe-se, iriam fazer parte do número 3 da revista. Amadeu de Sousa Cardoso é a primeira descoberta de Portugal na Europa do século XX. Por isso, a descoberta do caminho marítimo para a Índia é menos importante que a exposição de Amadeu na Liga Naval de Lisboa. E acrescenta... Não esperes, porém, que os quadros venham ter contigo. Não. Eles têm um prego atrás a prendê-los. Tu é que irás ter com eles. Vale a pena seres persistente, porque depois saberás também onde está a felicidade. Este foi o único trabalho vendido na Liga Naval e a um cidadão brasileiro. A imprensa acabou por dar pouco destaque a Amadeu falando de estranhos trabalhos. de fatura original apresentada ou de trabalhos singularíssimos pela dificuldade da sua rápida compreensão. Amadeu morre em 1918, uma entre 50 milhões de vítimas da pandemia da gripe espanhola. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL